Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra Nós estamos aqui agora no primeiro podcast conjunto do blog Velho General e do Arte da Guerra Então, é um formato novo que nós estamos testando Vai ser veiculado por ambos os veículos E nós queremos que vocês coloquem nos comentários bem as opiniões de vocês Albert, está contigo, quais são as novidades? Bem-vindo a bordo, quais são as novidades da semana aí na nossa área? Olá comandante, olá todos os que estão nos ouvindo Essa semana a gente tem algumas novidades aí com relação à Venezuela, mais uma vez Ou seja, depois que o Trump, não o Trump necessariamente Enfim, depois que os Estados Unidos acusaram formalmente o Maduro E alguns membros do governo venezuelano por narcotráfico, lavagem de dinheiro, etc E aí, na sequência, eles ofereceram O Mike Pompeu ofereceu uma saída negociada para o Maduro Em que ele abriria a mão do governo em favor de um governo de coalizão Junto com o Guaidó, até que se decretassem novas eleições A gente tem aí eles informando Uma notícia de que eles estão enviando uma frota grande Embora não especificem o tamanho, mas uma frota grande De navios e meios aéreos para o Mar do Caribe E para o Pacífico latino-americano Ali para combater narcoterrorismo Segundo as informações que saíram na imprensa Eles tiveram informes de inteligência Dando conta que pela crise do coronavírus Os cartéis de droga, com apoio da Venezuela Estariam pensando em como tirar vantagem dessa crise Para aumentar a quantidade de drogas que chegariam nos Estados Unidos E por conta dessa inteligência Eles estariam aumentando os meios de patrulha no Caribe É uma coisa que eu não consegui entender Essa jogada do Trump Porque antes disso, horas antes disso Não deu nem um dia Eles tinham proposto aí um plano de transição para a Venezuela Onde afastariam até o Guaidó Haveria um novo governo Uma série de coisas Quer dizer, ofereceram a cenoura E logo na sequência veio o porrete Honestamente, eu não consegui ainda digerir Muita gente escreveu aqui para o canal perguntando Acredito que eles devam ter perguntado aí no Velho General também Mas eu não consegui digerir Qual é a ideia, qual é o objetivo do Trump Ele realmente confundiu a cabeça de todo mundo Com essa jogada seguida aí Dois dias seguidos dele Eu não sei se essas informações de inteligência Com relação aos cartéis chegaram depois Eu não consegui entender, sinceramente É, eu tenho a impressão que isso deve ser Eu te faço a oferta aqui Se você aceitar essa solução negociada Você vai ter essas vantagens Você vai ter um perdão Enfim, a gente vai conversar E eu não... Você vai ter essa saída honrosa E ao mesmo tempo ele mostra Que ele já bota uma frota lá Mas se você não aceitar Se você quiser insistir e se manter aí Eu já estou botando uma frota aqui Que é para... Eu acho que é... É a coisa da cenoura e do porrete Ele mostra a cenoura Se ele não quiser a cenoura, toma o porrete Exatamente Acho que é parte da estratégia americana Para convencê-lo, vamos ver Sim, sim E o Trump, ele surpreende muito Nós pegamos o caso, por exemplo, do Irã Por exemplo, aquela crise com o Irã Ele ficou um bom tempo Entre avanço e recuso E de repente, do nada Ele mandou matar o general Kassem Suleimani Então do Trump dá para esperar muita coisa Ele é uma pessoa que realmente surpreende A gente não sabe aí Mesmo os analistas que mais conhecem O Trump conhece em Venezuela Não se arriscam, né? Os analistas sérios não se arriscam a um palpite Porque todas as cartas estão no baralho E tudo pode acontecer Mas teve um caso também do navio venezuelano Que afundou Do navio da Maria venezuelana Que afundou porque bateu num navio civil Como é que foi isso daí? Exatamente, essa história eu achei muito esquisita Porque os venezuelanos Os venezuelanos dizem que O navio estava passando Pelas águas, pelo mar territorial deles E um navio de patrulha Os abordou Para, enfim, questionar Por que eles estavam ali E etc E no meio da conversa O navio teria abalroado O navio de cruzeiro teria abalroado O navio de patrulha venezuelano O venezuelano afundou E eles foram embora E segundo os venezuelanos Sem nem mesmo prestar socorro Aos náufragos Já a empresa do cruzeiro Eles dizem que eles estavam parados À deriva Porque eles estavam com O navio tem dois motores Eles estavam com um motor em ponto morto E o outro motor estava em manutenção Eles estavam fazendo essa manutenção Que era um negócio já meio que planejado Durante o percurso que eles estavam fazendo Até o Curaçal E enquanto eles estavam parados lá Derivando a manutenção Eles foram abordados Por esse barco patrulha venezuelano Que, segundo eles Ele queria que eles o acompanhassem O seguissem até a ilha Margarita Onde eles têm uma Os venezuelanos têm uma base Para a verificação Averiguação, etc Por que eles estariam lá O comandante do cruzeiro Diz que isso seria uma saída Da rota planejada dele Em direção a Curaçal E ele entrou em contato Com o escritório do operador Que é na Alemanha O armador é alemão Uma empresa da Alemanha Para conversar com ele Escutir O que eu faço? Vou? Não vou? Sigo? Não sigo? E segundo eles Enquanto ele estava nessa consulta Os venezuelanos O navio venezuelano Deu alguns tiros Não especificaram se foi tiro de canhão Se é, enfim Que tiro foi Que tipo de arma Teria sido disparado E ele aborroou O navio de cruzeiro Segundo eles Ele aborroou ele Várias vezes Ele deu várias Várias pancadas Várias noção, né? Vários trancos no navio Segundo eles Aparentemente Seria uma tentativa De fazer com que ele Desviasse O curso deles Mas que curso Se ele estava parado A deriva Enfim Sei lá O navio de cruzeiro Eles dizem que O navio afundou Porque esse navio de cruzeiro Ele é um navio Para cruzeiro Na Antártida Então ele tem um casco Reforçado Para navegação Em águas Semicongeladas E aí isso danificou Muito O navio patrulha Venezuelano E ele acabou afundando Agora eu acho Essa história muito estranha Muito esquisito Isso O que acontece No país ali É estranho Vamos concordar Pois é Mas o É que é assim Não fala Prossegue aí Não ia falar Eu não consigo Assim Olhando Com a informação Que a gente tem Com a pouca informação Que a gente tem Eu não consigo entender Por um lado Por que um navio de cruzeiro Tentaria balroar Um navio patrulha Da marinha De guerra De um país Pelo qual você está passando E por outro lado Eu também não consigo entender Por que um navio de patrulha Abalroaria Um navio de cruzeiro Que é praticamente Duas vezes maior E cinco vezes mais pesado Do que ele Enfim É uma situação Muito absurda Enfim Vamos ver se sai mais Informação aí Porque essa história Está muito esquisita É Eu acho assim Só o inquérito Vai poder dizer Eles devem abrir Um inquérito Uma investigação Para saber O que foi que aconteceu Se é que nós vamos Ter acesso depois Tudo que acontece Na Venezuela É meio caixa preta Ali São umas histórias Meio esquisitas A gente não sabe O que pode ter acontecido Mas é Realmente É lamentável Que tenha chegado Porque existe Na verdade Existe toda Uma linha De procedimentos Todo encadeamento De procedimentos Que você toma Por uma abordagem As frequências Que você vai falar Etc Os procedimentos padrão Pelo que a gente observa E outra também O correto seria Se o navio Não tem condições De obrigar Um navio maior A parar Existem os procedimentos Que ele tem que seguir Ele pode pedir reforço Dar tiros de advertência Não sei Se os tiros de advertência Não funcionaram Pede apoio De reforço Mas essa técnica De abalvoar É meio complicado É um negócio É um negócio estranho Até porque O navio Pelo que eu vi Esse barco patrulha Ele tem um canhão De 76 milímetros Na proa Um canhão De 30 milímetros Na popa E se eu não me engano 2.50 E duas outras metralhadoras Enfim Mas enfim Ele tem mais de 2 a 4 metralhadoras Pelo menos De calibre .50 Então Eu acho que isso tudo É mais do que suficiente Para você parar Um navio de cruzeiro Mas enfim Vai saber É Albert Você tinha falado No briefing Para mim Que as forças armadas Americanas Continuam o programa De compras Para não deixar A cadeia de fornecedores Da indústria quebrar Como é que é esse negócio? Então O responsável Por compras Da marinha americana O James Rondo Gertz Ele Diz que eles estão A marinha Está acelerando Programas No valor De até 2 bilhões De dólares Com relação A alguns programas Por exemplo O P-8 E alguns mísseis Arda Rayton AIM-9 Etc Porque eles estão Preocupados Com os pequenos Fornecedores Muitos pequenos Fornecedores Que trabalham Para esses grandes Contractors Que fornecem Para a marinha Eles estão sentindo Já os Efeitos Dessa crise Do coronavírus E muitos Já estão Reportando Dificuldades Financeiras A marinha americana Não gostaria Que esse pessoal Que essas empresas Quebrassem Eles Muito provavelmente Detêm Informação Sensível Detêm Enfim São responsáveis Por componentes Que podem ser Estratégicos Então Como eles não São contratados Diretamente Da marinha Mas eles São fornecedores Dos fornecedores Da marinha A ideia Da marinha americana É acelerar Esses projetos Repassar Essa verba Para Rayton Boeing Etc Para que eles Façam os repasses Para essas empresas Menores Eles querem Que essas empresas Estejam Em condições Se não operando Mas pelo menos Em condições De retomar Rapidamente Quando a crise Passar Eles não querem Que essas empresas Quebrem Você vê que eles Estão pensando No futuro Uma coisa que existe Muito nos Estados Unidos É olhar Os próximos passos Eles entendem Que essa indústria É vital Não pode quebrar Que é importantíssima Para o país Os Estados Unidos Não vive Sem uma indústria De defesa Além de ser Um sustentáculo Muito grande Na economia Tem um componente Da força política E de projeção De poder No país Eles entendem Isso Isso é importantíssimo Ter essa visão É uma coisa Que a gente procura Criar Os nossos veículos Aqui Uma visão Que nós procuramos Trazer Para os nossos Ouvintes No sentido De estimular Essa indústria Mantê-la operando A ver fomento A ver uma legislação Que ampare E a ver esse entendimento Em casos de crise Que é o que está acontecendo Nos Estados Unidos Né gente Esse pessoal Não chegou ali A toa Eles realmente Tem um entendimento De que isso tudo É importante É necessário É vital Para a economia E para a política Do país Para a segurança Principalmente Do país Exatamente Eles tem uma estratégia De longo prazo Eles tem um projeto De estado Um planejamento De estado De longo prazo E eles entendem Que uma situação Como essa Ou seja Se determinadas Empresas aí Quebrem Por mais que sejam Empresas pequenas Mas dado o tipo De conhecimento Que elas detêm E o tipo de trabalho Que elas fazem Elas podem No mínimo Atrapalhar Essa estratégia De longo prazo Então eles Tem muito forte Essa preocupação O Albert A Aramação Liza Está despontando Como o maior Comprador De material De defesa Do planeta O maior comprador De armamento O que você tem A dizer aí Pois é Segundo um levantamento Do CIPRI Que é aquele Instituto De Estocolmo Para estudos Da paz Eles fizeram Eles fazem Todo ano Eles fazem Esse levantamento Constantemente Eles avaliam A questão De Investimentos Em Budget Orçamento De defesa Dos países Avaliam Compras De vendas De armamentos Etc E uma das coisas Que eles Identificaram Aqui Que saiu Está saindo Na imprensa É que a Arábia Saudita É o maior Comprador De armas Do mundo Na verdade O Oriente Médio É o maior Comprador De armas Do mundo E dentro Do Oriente Médio A Arábia Saudita É responsável Pela metade Das compras Então E eles fazem Esse levantamento Para que ele não tenha Uma contaminação Por compras Pontuais O levantamento Não é anual Eles consideram Sempre os últimos Cinco anos Então Esse levantamento Aqui Ele é Especificamente Do período Dos últimos Cinco anos Ele se refere Do período De 2015 A 2020 Nesse período A Arábia Saudita Representa 12% De todas As importações De armas Que ocorrem No planeta O que é isso Exatamente O Oriente Médio Como um todo É responsável Por 35% Das importações Globais De armas E Além da Arábia Saudita Com 12% Eles têm O Egito Com 5.8% Do total mundial Emirados Árabes Unidos Com 3.4% Do total mundial E o Catar Com 3.4% Do total mundial O Oriente Médio Continua sendo O destino Da grande maioria Das Do material Equipamento militar De armamento Que é vendido No mundo Nesse gráfico Nesse Nesse levantamento Que eles fizeram Me chamou a atenção Porque se a gente For ler todos Aqui a gente tem Em primeiro lugar Arábia Saudita Não considerando Só o Oriente Médio Considerando os 10 Maiores importadores O primeiro Arábia Saudita Com 12% Segundo lugar A Índia Com 9.2% Terceiro lugar O Egito Com 5.8% E me chamou a atenção A Austrália É o quarto maior Importador de armas Com 4.9% Eles Vêm inclusive Na frente da China Que vem logo a seguir Com 4.3% Depois disso Vem a Argélia A Argélia É o sexto maior Comprador de armas Do mundo Com 4.2% Do total Mas a China É um desvio Na história toda Porque eles devem Importar pouco Que produzem Muita coisa Localmente Sim Esse estudo Só levantou Em consideração Compras Mas a China Produz muita coisa Localmente Mas são dados Que dizem muito Sobre a política Local O comportamento Desses países O que eu fico Bobo de ver Na Arábia Saudita É a escala Das compras Deles Eu lembro Que eu fiz um artigo Tem uns dois anos Um ano Não lembro bem Sobre a lista De compras Da Arábia Saudita Junto ao governo Trump Fez ele sorrir De orelha a orelha Mas a escala É muito grande Enquanto a gente Compra As nossas compras Estão sempre Na casa das dezenas Com eles É tudo Na base Da centena Mesmo Eles compram Em grande Quantidade Eles tem realmente Muito dinheiro E muita necessidade Também Para gastar com isso Eles precisam Proteger As suas jazidas De petróleo E segundo Que eles tem Os vizinhos Sempre tiveram Os vizinhos Meio complicados É E a Arábia Saudita Tem uma Uma certa Disputa Com o Irã Pela hegemonia De maior potência Regional No Oriente Médio Exatamente E a guerra Com o Iêmen Tem também As pretensões Do príncipe Mohammed Bin Salman E a gente não sabe Também Até que ponto Uma boa parte Dessas compras É repassada Aos seus Proxys A gente não sabe Se isso Exatamente Não duvido Não Sinceramente Em termos de política Do Oriente Médio A gente espera De tudo Você concluiu Esse assunto Ou você quer Colocar mais alguma coisa Nele Tem até um dado Que chama atenção Como você mencionou O Iêmen Nesse Comunicado Do CIPRI Em que eles Informaram Esse levantamento Eles dizem Que apesar Da grande Preocupação Dos Estados Unidos E da Inglaterra Com relação A intervenção Da Arábia Saudita No Iêmen Os dois Continuam exportando Bastante Para os sauditas Nesse período De 2015 2019 73% Das importações Sauditas Vieram dos Estados Unidos E 13% Do Reino Unido Os maiores fornecedores São os Estados Unidos Por larga margem 73% Em seguida Os ingleses Os britânicos Com 13% Apesar das preocupações Com o Iêmen Da intervenção Saudita Do Iêmen Eles não deixam De fazer sua venda Eles sabem Que a Arábia Saudita Não vai ficar Sem esse armamento Se o ocidente Não vender Rússia e China Eles vão comprar De alguém Eles vão comprar De outro país Não tem como Não É muito difícil Realmente Fugir Dessa Dessa Encruzilhada E Eles precisam Principalmente A Inglaterra Precisa vender Muito A Inglaterra Depende muito Das exportações O setor De defesa É muito importante Para a economia Da Inglaterra Os Estados Unidos também Mas eu acho Que na Inglaterra Talvez numa escala Maior Dentro Dentro Da economia A economia americana É mais pujante Mas os britânicos Acredito que dependam Muito Desse Comércio É A economia americana É mais diversificada Exatamente Robert Então uma palha Para a gente Sobre o programa Dos P-8 Poseidon Da Boeing Como é que está Esse negócio É isso É Parte daquela Daquele assunto Que a gente Discutiu Agora há pouco Que a marinha Está preocupada Com as empresas Menores Então como parte Disso Eles Fecharam um Contrato Com a Boeing É No valor De um bilhão E meio De dólares Para as próximas Dezoito Aeronaves P-8 A Poseidon É Na verdade São dezoito Aeronaves Não são todas Para a marinha americana São oito Para a marinha americana Seis para a marinha Da Coreia do Sul E quatro Para a Força aérea Da Nova Zelândia É Tanto a Nova Zelândia Quanto a Coreia do Sul Eles vão usar Exatamente O mesmo O mesmo Modelo De P-8A Segundo essa notícia Vão receber Exatamente O mesmo Modelo De P-8A Que a marinha americana Eles devem Começar a receber Isso aí Pelo que eu vi Em algumas notícias A força aérea Neozelandesa Vai começar a receber Em 2022 E a marinha Da Coreia do Sul Vai começar a receber Em 2023 P-8 É uma Aeronave Interessante É uma aeronave Bem Parruda Para pressar Esse tipo de missão Sim Ele vem bastante Recheado de sensores Eu fiz um vídeo Há algum tempo atrás Sobre o Que eles mandaram Parece que um P-8 Quando teve aquele acidente Com o Ara San Juan Na Argentina Perto as Malvinas Eles mandaram Acho que um P-8 Para lá E é uma das aeronaves Que tem uma das suítes Assim Mais completas Em termos de sensores Navais Fora a capacidade De armamento Também É o sonho É o sonho Dessa aviação De reconhecimento Patrulha Etc É das marinhas E de algumas forças aéreas Mas precisa ter bala Na agulha O que é interessante Albert É que todas as vezes Que você vende Uma aeronave Dessa Daí Você não está vendendo Só avião Você vende Na verdade Um pacote logístico Para manter ele Nos próximos anos Um pacote De treinamento Então esses pilotos Eles vão Esses pilotos Mecânicos Etc Eles vão vir Para os Estados Unidos Eles vão me ajudar A movimentar Economia local Na verdade É uma venda De 20, 30 anos São 20, 30 anos Gerando Gerando Recursos Para o país Para o país Que vende Por isso que eu falo sempre Que as pessoas Não veem A importância No longo prazo Do mercado Da defesa Você faz uma venda Você está garantindo Empregos Por décadas E os americanos Exatamente Você tem essa Você quer complementar Alguma coisa Desse assunto Não Não sei se eu mencionei Os coreanos E os E os Neu-zelandeses Compraram através Do FMS Do Foreign Military Sales Do Financiamento De vendas Militares Dos americanos As As notas Dizem que O P8 Ele tem Mais No total Até hoje Ele tem Mais de 254 mil Horas de voo Então é Uma 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 Aeronave Bastante Provada Já Uma aeronave Bem Ele Ele é Um P3 Com esteroides Vamos dizer Assim É Uma Plataforma Mais Moderna É Jato Mais Rápido Etc Acredito Que Deva Guardar Alguma Comunalidade Com Aeronave Civil Que Acaba Barateando Um Poco O Custo De Posse E Manutenção Do Mesmo Tudo Isso Impacta Na Você Compra O Meio Tá Beleza Comprei O Meio Sofisticado Só que Vou ter Que Manter Esse Meio Por 20 30 Anos E A Manutenção É Uma Coisa Muito Cara Você Esteve Recentemente Comigo No Batalhão De Manutenção Do De Aviação Do Exército Aí Você Viu A Complexidade Não Só O Preço Mas A Complexidade Dessas Manutenções Também Porque Há Uma Certa Quantidade De Horas Em Voo A Nave Para Para Algumas Manutenções Precisa De Suprimentos Especiais Que Tem Que Estar A Mão Ali Fora Aquelas Manutenções De Emergência Acidentes Que Acontecem Incidentes Que Acontece Aí Etc Então Tudo Isso É Muito Caro Os Países Estão Eles Começam A Pensar Hoje Em Manutenção Num Pacote De Suprimentos Num Pacote De Apoio Logístico Para Os Próximos Anos É Uma Conta Que Nós Fazemos Muito Na Hora De Montar Um Projeto Militar Quanto Você Vai Precisar Destinar Em Termos De Valores Nos Próximos Anos No Espaço Temporal Já Definido Para Manter Essa Frota Operacional Por Isso Que As Pessoas As Falo Comprou Só X Manter Esses X Aviões O Anos Por 10 Anos Isso É Important Que A Gente Cansa De Ver Por Aí Frotas Groundeadas Porque O País Simplesmente Não Não Pensou Não Previu Um Aporte Financeiro Aí E Aeronave Acaba Ficando No Solo Porque Você Não Tem Dinheiro Para Pagar Uma Manutenção Perene Então Esse É Muito Complicado Nesse Sentido Também Tem Tem A Questão De Você Não Comprar Se Você Vai Comprar 8 Não Comprar Tudo De Uma Vez Exatamente Você Receber Em Fases Porque Aí Você Não Tem Todas As Aeronaves Com O Mesmo Tempo De Uso Exatamente Colocou Uma Coisa Assim Que É Chave Isso É Muito Importante Gente Esfazeamento Das Compras Até Porque O Últimas As Primeiras Já Estão Em Manutenção Já Estão Fazendo Uma Série De Coisas E A Tendência Que Essas Últimas Elas Venham Com Uma Série De Melhoramentos É A Tendência Que Elas Estejam No Estado Da Arte Isso É Uma Coisa Muito Importante Porque Você Não Consegue Em Lugar Nenhum Mesmo Dentro De Um Esquadrão Ter Todas As Aeronaves Com Mesma Padronização É Difícil Isso Muito Difícil No Básico Você Até Tem Mas Eu Já Vi Casos Dentro De Um Mesmo Esquadrão Você Tira Uma Com Sensores Diferentes A Mesma A Nave Mesma Plataforma Mas Com Sensores Diferentes E Esses Sensores Vão Impactar O Que Nas Possibilidades Operativas Da A Nave Uma Tem Um Sensor Mais Mais Apurado Ela Faz Isso Nosso Sensor É Diferente Então Tem Todas Essas Coisas Enfim É Aquilo Para Você Colocar O Meio Militar Para Operar Você Tem Que Pensar Em Diversas Possibilidades São Muitas As Variantes Porque Mostra Que Eles Realmente Tem A Defesa Americana Eles Têm Uma Visão De É Às É Um Componente Que É Pequeno Que Não Tem Mas Que É Estratégico Por Alguma Razão Ou É Só Ele Que Faz Ou Ele Detém Algum Conhecimento Ali A Rússia Ofereceu Uma Ajuda Para Itália Com Relação A Crise Do Coronavírus Parece Que Química Biológica E Radiológica Da Rússia São 100 Especialistas Em Virologia Um Laboratório Militar E 20 Veículos Móveis De Desinfecção Eles Fizeram Até Uma Bandeirinha Eles Decoraram Os Caminhões Que Estão Indo Eles Têm Uma Decoração Ali Com Uma Bandeirinha Rússia E Uma Bandeirinha Italiana Uma Do Lado Da Outra E Com Inscrito Da Rússia Com Amor Escreto Em Três Idiomas Em Russo Isso Vem Escreto Em Russo Italiano E Inglês From Russia With Love É Porque É um Filme Do 007 Exato Que Aqui No Brasil Recebe O No De Moscou Contra 007 Mas Em Inglês Era Com Sean Conner Em Inglês É From Russia With Love Exato Eles Tem Um Senso De Humor Engraçado Porque É um Cara Realmente Uma Coisa Que Eu Achei Muito Legal Foi Quando Teve As Olimpíadas De Inverno A Copa Da Rússia Que Ele Falou Que Ia ser Um Prazer Receber Alemanha Aqui No Inverno Não Lembro Qual Evento Esportivo Mas Ele Realmente De Um Senso De Humor Engraçado Mas Eu Acho Seguinte Eu Acho Que Essa Crise Do Covid 19 Coronavírus Ela Está Ensinando Duas Coisas Importantes Primeiro Porque Nenhum País Nenhum País Do Mundo Estava Pronto Para Esse Tipo De Emergência Você Vê Que O Estado Depende Do Outra Itália Depende Da Rússia Pediu Ajuda Para Outra Estados Unidos Comprar Material Da China Todos os Países Estão Precisando De Alguma Forma De Ajuda Do Seu Vizinho Ou De Alguém Da Comunidade Internacional Esse É um Caso E Outra Coisa Está Mostrando A Importância Da Solidariedade Também Entre os Países Talvez Alguns Laços Políticos Se Fortaleçam É Muito Cedo Muito Cedo Para Dizer Mas Eu Acho Que Essa Ajuda Mútua Está Sendo Positiva Parece Que Eles Mandaram Algum Material Para Estados Unidos Também Parece Que Os Russos Mandaram Alguma Coisa Para Os Estados Unidos Então Vamos ver se Fica Alguma Coisa De Boa Nessa Crise Alguma Coisa Que Vá Além Da Economia Quebrada Exatamente Pelo Menos A gente Consegue Salvar Um Pouco De Humanidade Vamos Esperar Pessoal Então Você Quer Colocar Mais Alguma Coisa Albert Não Eu Acho Que A gente Falou Bastante Coisa Falamos Da Venezuela Falamos O giro Pelo Mundo Da Defesa É Exatamente Acho Que A gente Cobriu Os Principais Temas Da Semana Acho Que É Isso Da Minha Parte Eu Agradeço A participação Agradeço A quem estiver Nos ouvindo E Vamos Colocar O barco Vamos Seguir Em Frente Os Assinantes Eu solicito Que vocês Escrevam Para Para o Velho General Para A Guerra E Digam Os Assuntos Que Vocês Gostariam De Outro Semana Que Vem Nossa Intenção É Fazer Um Por Semana Mas A Gente Quer Ver A Receptividade Os Assuntos Que Vocês Querem Que Sejam Tratados Aqui Então Mande Sua Sugestão Comente É Muito Importante Para Os Veículos Que Vocês Comentem Que Vocês Deem As Suas Sugestões A Medida Que Um Programa Recebe Muitos Comentários Ele Tem Uma Inserção Bastante Popular Junto A Comunidade A Possibilidade De Ele Crescer De Se Firmar É Maior Tá Ok Então Esse Foi O Exatamente Esse Foi O Nosso Vídeo Nosso Podcast De Hoje Certo Albert Exatamente É Um Formato Novo Que A Gente Está Testando Acho Que Vai Ser Bem Recebido Como É Que O Pessoal Encontra Os Podcast Velho General Quais São As Plataformas Eles Estão A Plataforma Em que Ele Está Hospedado É O Anchor A N C H O R Então Você Dita Anchor .fm Barra Velho General Mas Você Pode Procurar Pesquisar Por Velho General Também No Spotify No Google Podcasts E No Apple Podcasts Além De No Spotify Você Pesquisa Lá Na Busca Deles Você Procura Por Velho General Que Você Vai Encontrar O Podcast Do Velho General É Isso Pessoal Vamos Prestigiar O Blog Velho General Faz Uma Análise Seríssima É Minha Referência Em Mídia Escrita No Brasil Então Esse Foi O Nosso Podcast Hoje A Volta Semana Que Vem Sempre Com Responsabilidade Compromisso Fé No Brasil Esser Mία S Vas Vem roduc Vem Vem Ve Vem 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 Legenda Adriana Zanotto